É pessoal, a gente veio aqui agradecer esse futebol aí, que o GPM de Acauã também está junto com a sociedade de Acauã. A gente vem agradecer aí o prefeito municipal por ter seguido aí o estádio, por esse jogo de futebol mesmo. Tanto eu como o Edmilson aqui também está junto. O GPM de Acauã sempre apoiando o esporte. A gente chegou aqui na cidade de Acauã, o esporte é um dos principais apoios aqui do GPM também, que a gente dá aquele apoio. Também agradecer a população hoje, estarei lotado aí para ver a gente se jogou em simbólico, mas mais é uma simbologia. Quem mais estamos aí é a interatividade, é a geração de amizade e renda também aqui na cidade. Tinha os seus vendedores aqui, venderam bem o seu dinheirinho. A gente vai agradecer as duas equipes aí que se propuseram esse jogo. Tanto o Corinthians de Acauã como o Palmeiras, o Palmeiras saiu campeão. A gente dá os parabéns aí. E assim, é a interação entre o GPM de Acauã e a população e a cidade aqui de Acauã.